A asma é uma das doenças crônicas mais comuns. Estima-se no Brasil que existam mais de 20 milhões de casos. A doença respiratória pode ser causada por diversos fatores. E pensando no bem-estar destas pessoas, o curso de educação física da UFSM criou um projeto para crianças de baixa renda que necessitem de exercícios para o tratamento. Esse projeto a gente já tem há vários anos, vem desenvolvendo esse projeto há vários anos e ele trabalha especialmente com crianças com asma. O objetivo é desenvolver com as crianças uma ginástica respiratória e a prática da natação. A gente tem por objetivo fazer com que eles melhorem nas situações de crise, que melhorem a qualidade do sono deles, que melhorem também a forma de nutrição. E a gente percebe que a gente tem alcançado ao longo desses anos alguns resultados bem positivos. E o seu filho tem problemas respiratórios? Ele tem problema de asma, de nenê. E aí o projeto é bom para desenvolver, ajudar ele na respiração e tudo. E está sendo bem bom porque ele já está bem melhor e parou já de tanta bombinha e tanto remédio. Está sendo bem bom o projeto para ele. A asma é uma doença que não tem cura e entre os tratamentos que melhoram muito os sintomas está a natação. Aqui cerca de 20 crianças de 6 a 17 anos participam das atividades. Há quanto tempo você participa do projeto? Aproximadamente um ano. E tu nota que tu melhorou já desde então? Sim, sim. Tanto do lado da natação como na respiração, na renite e asma. E dos exercícios que a professora ministra aqui, quais os que tu mais gosta? Nado costas e nado crawl. Os pais, após garantirem a vaga de seus filhos no projeto, devem participar de uma palestra. Hoje então eu estou aqui em contato com os pais de algumas crianças do projeto, onde eu vou tentar passar para eles algumas informações um pouquinho mais precisas sobre a asma, sobre os níveis de severidade da asma, sobre os fatores que precipitam a asma e principalmente algumas coisas relacionadas com auxílios que eles podem fazer para o desenvolvimento do nosso trabalho. porque a gente trabalha duas vezes por semana com eles e os pais têm o contato no resto do tempo. Então a gente sabe que os pais são fundamental, a família é fundamental para que a gente consiga dar uma boa continuidade ao que a gente desenvolve lá na piscina. As inscrições para as atividades acontecem no início de cada semestre e os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3220-8876.